o aire lembrando que o pai atualizou hoje né mano dia 12 de março aí quatro horas da manhã o free fire atualizou trazendo muita coisa bacana incluindo novos modos aí a que é o gladiador de ff queimada que inclusive ator citado aqui e também não esquece que hoje você tem que pegar aí ó a sua arma né a sua skin karma a submetralhadora é da p90 mano que é essa que você vai evitar a essa aqui essa é a arma que você tá pegando aí a skin dela já vou até equipar a minha para você pegar ela lembrando que você tem que vir aqui ó neste ícone Zinho aqui caso você não entrar de primeira é no Irmandade das Sombras tá fica ali naquele item e vem para cá não de login você tem somente hoje tá até as quatro horas da manhã de amanhã para você tá pegando aí essa skin tá se não puder entrar pede para alguém entrar aí mano na sua conta e coletar essa skin aqui através da da recompensa de login e também não esquece que coletar aqui os seus tokens vinhos né mano e na academia da Irmandade também atualizou e hoje abriu esse novo item aqui para você tá ganhando aí a incubador um tipo da incubadora tá ele vai até o dia 20 tá esse modo vai acabar dia 20 esse modo não esse item tá e no dia 14 vai abrir esse outro aqui onde a gente vai estar ganhando né a gente vai fazer os eventos aí vai fazer os eventos das missões jogar uma partida fazer uma vez fazer login e vai coletando e lembrando que isso aqui rede pintou dias quatro horas tá hoje você vai ganhar 50 porcento né que são aqueles 30 ali mas esses 20 e amanhã você consegue completar tudo aqui e pegar aí o seu e te dá incubadora completando aquele senha e você pega o ticket da incubadora belezinha e agora cara deixa aqui aqui é deve passar só isso e agora vamos falar sobre o novo modo Gladiadores FF queimada tá que é esse modo eu ver aqui aí eu já tô acertado ali tá mas primeiro você vai entrar aqui vai ter o banner parecido com esse se não tiver o bando você clica ali e vamos ver qual a premiação que vem aqui o evento vai do dia 12 até o dia 22 você jogando modo você vai tá ganhando aí ticket diamante arma royale incubadora além também desse avatar aqui do Batman não não é do Batman cara eu vou falar e essas três caixas de armas tá como que você vai tá ganhando os tickets você vai fazer os login tá com os login atrás de login que você vai tá ganhando hoje você vai tá ganhando somente aí né fragmento universal amanhã no segundo dia você vai tá ganhando dois tickets de arma royale tá e no dia no terceiro dia vai tá ganhando aí o vampiro assustador o avatar e com quatro dias você vai tá ganhando mais dois tickets da incubadora mano beleza e agora vamos ver aqui as caixas como que você vai tá ganhando as caixas não é aqui no desafio peraí já vou falar é das missões dos gladiadores jogando os 60 minutos no modo gladiadores FF você vai tá ganhando aí né cinco caixas de arma eliminando 15 inimigos do gladiadores também no modo gladiadores você vai tá ganhando mais cinco caixas de arma e fazendo um atribuiar no modo você vai tá também ganhando mais cinco caixas que dá um total de 15 caixas de arma estão cinco da m4 a um armas da cabina planejante pico da armas da 1p cataclismo e 5 da n94 cataclismo beleza e galerinha só lembrando tá caso você não tenha de mamã não te dou uma dica aí que é o aplicativo da kawaii você baixa o link tá aí na descrição aí na tela tá aparecendo o meu código você baixa lá utiliza meu código e você pode tá ganhando aí muita grana não convido um coleguinha aí para tá vai conseguir muita grana aí belezinha vamos mais aqui e os gladiadores FF o desafio né nesse desafio cara você vai tá pegando aí ticket ouro tá vai tá pegando tico diamante e também comida de pet para isso é só jogar uma partida FF que eu vou coletar a minha aqui a gladiadores FF eliminando três oponentes vai ganhar comida de pet vou coletar e derrotando o inimigo com tiro na cabeça o red shot você vai estar ganhando um tipo de diamante esse é o modo gladiadores agora vamos explicar certinho como que você vai fazer a partida né como que você vai tá aí jogando você vai escolher aqui os modos vai vir aqui no gladiadores e daqui para frente é o modo tá do gladiadores como é que funciona ele vou tá explicando agora no modo gladiadores FF queimada gladiadores que já tem né o modo gladiadores mas esse é o modo queimada nesse modo aqui tá é um modo com vários jogadores nos quais os vencedores continua lutar enquanto aqueles que perderam terão menos vida e assistirão por uma rodada aqueles que chegarem a zero de vida serão desqualificados apenas o último e o último que permanece em pé o que vai ganhar tá quando você inicia a partida tá aqui já aparece aí o nome de todos os jogadores para a partida tendo que o primeiro segundo e o terceiro são os que estão mais bem colocado eu acredito eu né porque tem aqui as vidas com essas espadinhas e aqui tem os nomes dos os oponentes dos seus oponentes viu seu tá E aí são várias rodadas você vai abatendo vai aparecer aqui e quantas vezes você morreu e o seu vai receber o dano que você deu beleza eu quando você iniciar a partida vai ter várias armas para você escolher entre elas a gente tem área do deserto mini usa MP5 umpe grosa várias armas incluindo até também mano a w baba baubau e m10 14 que são as armas aí que tem no modo CS né você inicia a partida com uma granada de gás tá uma granada de luz e uma e duas granadas de gelo além de dois que aí você pode jogar escolher sua arma e aí começa o x1 tá sentar lá em cima que tá aguardando as outras partidas pode pode estar jogando aí uma granada de fumaça uma granada de luz ali dentro mas que história mas não dá dano em quem tá participando você tem três vida e conforme você for jogando você vai ganhando mas é eliminando os oponentes eles vão perder na vida ou você pode perder na sua vida também e quando será as três vidas você fica com abate o oponente ou você é abatido Beleza é assim que funciona mais ou menos esse modo é bacana o modo é legal gostei de jogar eles pode ver que eu quase quase consegui mano problema foi que minha internet deu 99 na penúltima partida aí o cara me matou mano e quando eu voltei eu voltei muito lagado mesmo que está aí o cara me chamou de um capa ali que eu nem vi onde foi que veio mas é isso galera esse é o modo quando termina mano esse modo tá dando um pouco de XP né mas mas é pelos pelos títulos pela premiação que tem ali né mas é isso galera então comenta aí o que que você achou deixa seu like no vídeo se inscreve se não for inscrito lembrando mano se não tiver o Kawaii cara dá essa coisa para a gente é baixa aí e dele pede seu salve cara no comentário que eu tô doido para gravar aqui o salve mas não tá tendo ninguém pedindo salve o último vídeo acho que só uma pessoa pediu vídeo então que você assistiu vídeo até aqui pede seu salve aí nos comentários que eu vou estar gravando aí vou tá tendo prazer de estar divulgando aí o comentáriozinho aqui na tela para você ver aí belezinha então é isso e passem no canal dos nossos parceiros aí na descrição beleza tem aí o nosso parceiro Snatch tem o nosso parceiro Gemado TV Rick Nogarola que também faz Live e eu também tô fazendo Live na Boia e aqui também belezinha então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui E aí E aí E aí